Saudações a todos, eu sou o consultor Robocif, sou engenheiro de produção, sou técnico mecânico industrial e atuo no setor logístico com ênfase em análise de estoque. Vamos dar continuidade a nossos vídeos com funções do Excel e hoje novamente funções que falam de matemática e trigonometria. E a função de hoje é a função ARREDE, ela retorna um determinado resultado com a quantidade necessária de casas decimais e a sua sintaxe é ARREDE, você vai colocar o número que você quer digitar, o resultado, e nele quantos dígitos, quantas casas decimais você quer. Vamos para a planilha que lá eu vou explicar direitinho como é que funciona. Estamos aqui novamente com a nossa planilha, então a simulação que eu vou fazer aqui é determinado produto, álcool líquido, como que foram as suas vendas em fevereiro. Então aqui as quantidades diárias do mês e aqui as datas. Então aqui a gente vai somar a quantidade total e a média que foi vendida. E logo após eu vou explicar como que funciona o arredondamento ou a função ARREDE. Então como é que a gente vai saber a quantidade total dos produtos? Simples, a gente vem aqui, ó, autossoma, seleciona a célula C3, segura o botão esquerdo do mouse até a última data, que é a célula C30, então entra. Eu vou subir aqui, autossoma, no mês de fevereiro, foram vendidos 413 frascos de álcool líquido. Qual é a média que foi vendida, né? Então a gente vai fazer simplesmente assim, ó, igual. Clica na célula E2. E divide pelo número de dias do mês. No caso aqui, 28. Então entra. Deu 14,75 frascos vendidos por dia, uma média, né? Mas a gente sabe que não existe frasco vendido fracionado, né? Ele, frasco é só vendido inteiro, frasquinho cheio. Então você fica naquela, poxa, eu quero arredondar isso, como é que eu faço? Simples assim, ó. Qual? A RED. A UTAB. Qual é o número que você quer arredondar? Esse daqui. Ponto e vírgula. Quantas casas decimais você quer? No nosso caso, nenhuma. No nosso caso, nenhuma. Porque o que eu quero é arredondar o valor que está escrito aqui, digitado aqui. Não no caso decimal. Então eu coloco o zero. E fecho com parênteses. Aí, ó. Então arredondando, deu 15. 15 frascos vendidos por dia, em média. Arredondando, 14,75 para 15. Na matemática, tudo que passa de 14,50 vai para arredondar para mais. Nesse caso específico, até 14,49 arredondaria para baixo. Então no nosso caso aqui, deu 14,15. Mas vamos imaginar que para outra situação qualquer, você queira que apareça a casa decimal também. Você acha que é interessante. Não tem problema. Vamos lá. Qual? Arred. Você vai digitar aqui o número novamente. Ou selecionar. Então, vamos lá. Você quer uma casa decimal só. Conta e vírgula, fecha parênteses, dá o enter. Ah, não mudou nada. Então, é a dica que eu vou dar. Essa função aqui, ela não vai te ajudar em nada. Se você não deixar configurado, na célula em questão, o número de casas decimais da qual você quer a resposta. Então, se isso acontecer com você, não entre em pânico. Na mesma célula onde você está, botão direito para o mouse, formatar células, número, está vendo? Casa decimal é zero. Então, o que manda, a função arred, ela é útil. Mas o que manda é isso aqui. Se não tiver batendo o número de casas decimais com o que é a função que você está pedindo, não vai resolver nada. Então, você pediu uma casa decimal lá, né? Uma casa decimal aqui, está ok. 14,8. Por quê? Porque o 75, está terminando com 5. 5, então ele arredonda para 8. Se fosse 4, ele ia arredondar para 7. Entendeu? 14,75. Agora você esquece o 14, está só o 75 aqui. Ele arredondou para 14,8. Por quê? Está 75. Então, do 5 em diante, ele vai arredondar isso aqui para 8. Se até aqui fosse 74, 73, 72, 71, ele ia arredondar para 70. Que aqui ia ficar 14,7. Está bom? Então, você entendeu? A função arred, você vai utilizar, de preferência, nenhuma casa decimal. Está vendo? Nenhuma casa decimal. Porque você quer o valor fechado. O valor fechado. Eu acho que nem precisa pôr o zero. Quer ver? Fazer o teste juntos? É questão de lógica, né? Não, realmente precisa. Não tem jeito. Eu acho que, às vezes, o Excel tem um chover no molhado, né? Não é isso que tudo bem. Então, olha lá. 15. 15,0. Porque lá no botão direito do mouse, em formatação de células, a gente formatou para ter uma casa decimal. Então, o ideal é que você não tenha a casa decimal. Mas, se você quiser, nunca se esqueça de conferir aqui quantas casas decimais você liberou aqui no sistema. Poder aparecer. Tá bom? Voltar aqui para zero. Acho que vai ficar melhor. E prontinho. É isso aí. Tá bom? Essa foi a função A-RED. É uma função simples também. Acho que é mais prático ir lá na formatação da célula do que na função A-RED. Mas, fiquei de curiosidade para saber uma novidade do Excel. Bom? No mais, muito obrigado a todos. Tive a grata surpresa de ver 194 inscritos no canal. Muito bom. Bacana mesmo. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam gostando do conteúdo. Dúvidas sobre como fazer seu negócio produzir mais, vender mais, melhorar o layout da sua linha de separação, melhorar o layout das suas gôndolas de vendas, do seu mercado, fazer melhorar o seu produto, fazer melhorar o seu processo de fabricação, mande nos e-mails. robocif.consultoria.com, lá eu vou entrar em contato com você e a gente vai chegar assim, num resultado bacana para poder melhorar o seu negócio. Não, eu não preciso que você me preste uma consultoria. Eu gostaria mais de uma planilha e atender essas minhas necessidades. Mas nos e-mails, robocif.consultoria.com, e lá eu vou também, diante das suas necessidades, vou montar uma planilha para você que vai atender e vai te ajudar no seu dia a dia. Tá bom? Gostou do vídeo? Não deixe de curtir nosso vídeo. Clica aí no sinalzinho de like. Dá uma likeada aí para nós. Isso ajuda bastante. que gostou, é novo no canal, é visitante novo aí, se inscreva no canal, tá aqui no logotipo do canal Robocif, mais ou menos por aqui, clica aí no botãozinho aí no ícone do canal e aí você vai estar se inscrevendo no canal e vai estar ajudando a fazer o canal sem divulgar ainda mais os nossos trabalhos. E quando se inscrever, ative o sininho de notificações para estar recebendo toda semana conteúdo fresquinho aqui no canal. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos novos inscritos. E até a semana que vem. Seu grandioso, bom e nosso Deus permitido. Um grande abraço a todos e tchau!